Esse canal aqui não está monetizado, esse daqui está monetizado, esse aqui também ainda não está monetizado com AdSense e esse aqui está monetizado. Eu vou te mostrar como é que você faz para identificar tudo isso. Bom, esses quatro canais que você viu aí são quatro canais que pertencem a nós aqui, tá? O Eduardo e eu. Você vê que tem dois que estão monetizados e dois que não estão monetizados, tá? E eu quero te mostrar primeiro algumas coisas aqui no Social Blade. Depois eu vou te mostrar como é que você faz para instalar uma extensão onde você consegue ver exatamente isso aqui, tá vendo? Ó, esse canal é monetizado e esse daqui não é monetizado. Todos esses quatro canais aqui, muitas pessoas aqui do canal já conhecem, são canais que fazem parte do nosso hall aqui que a gente tem aqui, tá? Esses quatro aqui a gente tem alguns outros também que estão monetizados e eu preciso te falar algumas informações bem importantes para que você abra um pouco mais a sua mente aí e entenda que somente a monetização do YouTube, do AdSense, não é tudo, tá? Vou te falar algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó. É esse aqui, ó, coloquei aqui no Social Blade que é esse canal aqui, tá vendo? Guia de fornecedores. Você aprendeu muitas vezes aí, né? A gente vê o pessoal fazendo vídeo e fala assim, olha, esse canal aqui está faturando tanto, tal, né? Aí mostra aqui, por exemplo, esse canal nosso aqui, que é esse daqui, ó. Ele não está monetizado com AdSense, só que aqui no Social Blade diz que a gente fatura aqui até 20 dólares por mês com ele e 235 dólares por ano. E você viu que ele não está, né? Vou mostrar aqui o outro também, que é o Manual do Patch, tá? Inclusive, esse canal aqui, eu aconselho que você vá lá e dá uma visitada nele, que é esse daqui, o Manual do Patch, que é onde a gente está utilizando os nossos templates lá. Vai te dar muitas ideias. Esse aqui é o template novo, tá vendo? Vai te dar muitas ideias de como criar conteúdo para esse tipo de nicho aqui, tá? E aí, esse daqui é a mesma coisa, ó. Ele mostra aqui que a gente pode estar faturando, ou que a gente está faturando, até 500 dólares por ano com ele e 42 dólares por mês. Isso não é verdade, porque como você acabou de ver aqui, ó. Esse canal aqui não está monetizado e esse aqui também não está monetizado com AdSense. Antes de eu te mostrar a extensão que a gente vai utilizar para mostrar, para você identificar esse tipo de coisa aqui, ó. Como o canal está monetizado ou não. E a prova está aqui, que ela funciona aqui, ó. Esse canal aqui é monetizado e o canal do Eduardo também é monetizado. E a gente tem outros canais aqui também que estão, que tem monetização. Eu preciso te mostrar esse canal aqui, tá? Depois, se você quiser dar uma vasculhada nele lá, você vai ver. Esse canal aqui, ó, ele não está monetizado com AdSense. Está marcado aqui, ó. E aí, eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Eu coloco esse canal aqui, um canal meio que laboratório, tá? A gente tinha criado ele para divulgar um e-book que a gente tinha, que a gente até tem ainda, inclusive, de guia de fornecedores, né? Mas esse e-book já quase não vende, vende muito pouco. A gente acabou parando com esse projeto, deixou de lado desse projeto. E aí, eu utilizo esse canal aqui, ó. Você vai ver que eu coloco o vídeo aqui, ó, de todo tipo. Então, o que eu mais faço aqui? É review, até coloquei o nome dele aqui, ó. Guia de fornecedores e reviews. Esse canal aqui, ó, com review, com, ó, produtos da Shopee. Eu coloco produtos da Amazon, tá vendo? Divulgo coisas da Shopee. Faço review de produtos aqui, ó. Outro da Shopee. Faço review de cursos online, mais um da Shopee. Ó, aqui, ó. Review também. Todos esses vídeos aqui, ó. Outro review aqui do Voice, ele também, ó. Então, tem muita coisa que eu faço nesse canal aqui, que é meio que um laboratório e é um canal exclusivamente para vendas, né? Vamos dizer assim, exclusivamente para vendas que a gente utiliza. E esse canal aqui, ó, ele me gera mais renda, um dinheiro mesmo, entre mais dinheiro no meu bolso, do que outros dois canais que a gente tem, que estão monetizados com AdSense. E por que que eu quis trazer isso aqui antes? Porque eu vejo muita gente, cara, focando somente... Primeiro, o que que o pessoal faz? Vem aqui, olha um vídeo no YouTube, o cara fala, ó, esse canal aqui ganha, sei lá, mil dólares por mês com AdSense. Aí a pessoa foca naquilo ali e faz até monetizar. Quando monetiza, ela vai lá e percebe que a monetização... Olha, se esse canal aqui tivesse monetizado, eu estaria ganhando 20 dólares por mês com ele, né? Ou aproximadamente isso, que não é esse valor aqui. Imagina só, 20 dólares por mês, eu teria que esperar cinco meses para receber um pagamento, porque o YouTube só paga quando você junta 100 dólares. Então, imagina só, eu ganhando 20 dólares por mês, eu não conseguiria estar sustentando minha família. Esse canal aqui, cara, ele me gera uma renda muito boa com venda de produtos, tá? Mesmo sem ele estar monetizado com AdSense. AdSense. Então, às vezes você cria um canal, o canal cresce e uma pessoa entrou em contato comigo, conseguiu monetizar o canal, vários vídeos daquilo que viralizaram em um nicho específico e ele falou assim, ah, mas esse canal vai me gerar uma renda muito baixa com AdSense, CPM, RPM é muito pouco. Cara, o mais difícil é você conseguir viralizar e até atingir a monetização, né? Para poder receber ali, atingir as metas de monetização do AdSense. Em vez de você, às vezes, desanimar porque o CPM é baixo, cara, começa a fazer review de produtos, começa a colocar o link na descrição, que às vezes um canal você vai estar monetizado, você vai ganhar, às vezes, um pouquinho ali, 20, 30 dólares por mês com AdSense, mas você vai vender bastante. Esse canal aqui, ó, esse canal aqui, você vê, ó, tem 5 mil inscritos, ele me gera mais renda do que canais bem maiores que a gente tem, que está monetizado e que a gente não vende produtos, que está só com AdSense, que nos gera ali bem pouquinho de AdSense por mês. É claro que como junta tudo, está tudo numa conta, a gente consegue receber aquele valorzinho ali, tá? Então, isso aqui é um alerta bem importante para você, tá? E aí, como é que você faz para saber se um canal realmente está monetizado? Ah, deixa eu falar outra coisa aqui também, ó. Esses valores aqui que, às vezes, o pessoal faz vídeo e mostra para você, isso aqui pode variar muito, tá? Numa média, mais ou menos aí, principalmente para canais brasileiros, você pode considerar aproximadamente aqui, ó, quando alguém mostra aqui, ó, o canal está faturando mil dólares por mês, você pode considerar, assim, da metade para baixo. Por exemplo, aqui, esse canal aqui, se tivesse monetizado, né, hoje, que ele está para monetizar esse canal, acompanha aqui, se inscreve aqui nesse canal, porque esse canal aqui vai ser monetizado, acompanha ele lá nos próximos dias, tá? Talvez até nessa semana ainda. Então, ó, esse canal aqui, se ele tivesse monetizado, ele estaria girando aqui para nós aqui entre 20 e 30 dólares, tá? Só que a gente faz review de produtos aqui também, e a gente vende produtos aqui também, tá? Produtos da Amazon, principalmente, nesse canal aqui, o canal Manual do Pet. Se você olhar lá, ele tem, mais antigamente, aqui, ele tem alguns, alguns reviews da Amazon aqui, ó, vendo aqui, é um review, tá vendo, ó, tem review aqui da Amazon, e aí a gente tinha parado com esse canal aqui, depois a gente voltou, eu já falei sobre isso aqui, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção, às vezes, quando alguém faz algum vídeo, tipo, mostrando, ó, a pessoa está ganhando tanto dinheiro com isso, toma bastante cuidado, tá bom? Eu percebo que são canais, quando são da gringa, ele se aproxima mais disso aqui mesmo, tá? Você pegar um canal de fora do Brasil e colocar aqui, aí o social brand já bate mais, mais, é, bem mais próximo, tá? Você pegar um canal em inglês e colocar aqui, ele dizendo que está gerando mil dólares, talvez ele esteja gerando ali 800, 900, ou até mesmo os mil dólares, ou às vezes até um pouquinho a mais, sempre bate ali, tá? Bom, mas vamos lá agora, chega de enrolação, e vamos agora ali ver qual que é a extensão que você vai utilizar para poder saber, ó, como que faz para isso aqui, ó. Essa extensão, ó, essa aqui que aparece aqui, tá vendo, ó, o nome dela é esse aqui, ó, Is YouTube Channel Monetized, tá vendo? Eu vou te mostrar aqui, vou no outro perfil, porque como eu já tenho instalado aqui, eu vim aqui no outro perfil meu aqui, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai digitar isso daqui no Google, ó, você vai digitar isso aqui no Google, ó, Is YouTube Channel Monetized, tipo assim, esse canal é monetizado, e aí, ó, ele vai aparecer essa extensão aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Essa primeira aqui, ó, Is YouTube Channel Monetized, aí você vem aqui, ó, clica nela aqui, coloca aqui, ó, instalar, adicionar extensão, e ela já vai aparecer aqui, tá vendo? O que que você vai ser clica nela aqui, ó, vem aqui, ó, fixar, beleza? Aí, quando você entrar aqui no canal do YouTube, ó, YouTube, YouTube, pegar um canal aqui aleatório, ó, pega aqui qualquer canal, olha, já acendeu aqui, tá vendo? Quando você entra no YouTube, ele já acende aqui, fica verdinho, e aí, ele vai pegar qualquer canal, ó, inclusive aqui, tá, do que apareceu até uma, uma, do meu canal aqui, mas vou pegar um outro canal aqui, ó, canal da Jovem Pan, vamos pegar esse aqui, ó, canal da Jovem Pan, ó, não está monetizado, tá vendo? Flávio, a gente já falou aqui, a Jovem Pan foi desmonetizada na época da eleição, tá? Muita gente sabe, então tá aqui, ó, esse vídeo não é monetizado, né? Então, vou colocar aqui, ó, YouTube de novo, vamos pegar aqui um outro, ó, esse não está monetizado, que é o da Jovem Pan, a Jovem Pan foi muito perseguida na época da eleição, aí, né, e perdeu a monetização e está até hoje, né, por conta de fazer um jornalismo diferente do que os outros estavam acostumados aí, então, vamos pegar um outro aqui, ó, ó, esse aqui é meu, esse canal aqui, não, o meu é esse aqui, é, deixa eu ver um outro, qual que é, aqui, quer ver, ó, ó, esse do Siqueira Júnior, não sei se o Siqueira está monetizado, pegar um outro aqui para a gente não cair no erro, né, pânico retrô, vamos ver esse aqui, ó, vamos ver qual é esse aqui, nem sei quem quer, nunca acompanha esse canal, vamos clicar aqui, aqui, ó, tá vendo? Esse vídeo está monetizado, tá vendo? O vídeo é monetizado, tá? Então, eu vou até parar esse vídeo aqui, deixa eu ver se vai passar propaganda, ó, já tem um anúncio aqui, tá vendo? ó, pular o anúncio, tá aí, ó, tá vendo? O vídeo é monetizado. Bom, e se essa dica aqui te ajudou, deixa um comentário aqui abaixo, é claro, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aqui, porque isso aqui é uma novidade, pouca gente sabe, eu descobri também essa extensão faz pouco tempo, tá? Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas que não sabem dessa novidade aqui, né, ou dessa, dessa possibilidade de você saber realmente qual canal está monetizado e a gente não ficar somente se baseando aqui, eu recebia muita pergunta, sabe? Ah, lá no Social Blade diz que meu canal está monetizado, né? O Social Blade era apenas uma instrução que você tem, né? É uma API que ele coleta mais ou menos dados ali e vê se esse canal estivesse monetizado, você estaria faturando isso, mas não é certeza que o canal está monetizado, tá? Lembrando que aqui na descrição tem um link do nosso treinamento Dark Up para você aprender a utilizar a inteligência artificial para criar vídeos no Canva sem precisar aparecer, tá? Vídeos que monetizam, sim. Vai lá no nosso canal aqui, Manual do Pet, você vai ver que logo, logo, esse canal aqui vai monetizar, tá? Está chegando já nessa, nessa meta aí. Então, o link está aqui na descrição, você vai aprender a criar canais, vai aprender a criar vídeos no Canva sem precisar aparecer utilizando a inteligência artificial. inclusive aqui na descrição tem também um template gratuito para você baixar e fazer o teste e ver como é que fica bom você criar canais de quiz. Até mais, pessoal. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.